Meus queridos e amados irmãos, eu me encontro aqui agora neste local aqui na pontinha Odivelas. Eu estive aqui a primeira vez neste lugar e Deus me trouxe aqui movido por um momento de grande necessidade em estar orando na presença dele e eu encontrei essa praça no alto aqui deste monte. Nós podemos ver aqui que nós temos a cidade de Odivelas, não sei se chama-se cidade aqui mesmo, mas Odivelas ao fundo e aqui nós temos essa espécie de teatro aqui e quase ninguém vem aqui, eu acredito que deva vir aqui algumas pessoas durante a noite, logicamente com a intenção de cometer atos ilícitos, mas Deus me trouxe aqui e aqui eu tenho tido intimidade com o Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor fortalecimento, porque aqui irmãos é muito difícil, nós que estamos acostumados com o avivamento que existe no Brasil, com aquela constante permanência na casa do Senhor, aqui nós não temos esse tempo todo e eu tenho vindo aqui, tenho vindo aqui buscar o Senhor, orar e ter intimidade com o Senhor, eu já fazia, eu já tinha esse hábito de fazer isto quando estava no Brasil, mas agora eu estou fazendo aqui, nos momentos em que eu posso estar aqui, eu tenho tido uma intimidade grande com o Senhor e Deus já tocou no nosso coração e meu e de outros irmãos a gente se reunir aqui neste lugar e aqui a gente é trazer um violão, cantar louvor, esentuar índios ao Senhor, pregar a palavra e ter comunhão com os irmãos neste lugar e nós temos a certeza que Deus há de fazer grandes coisas neste lugar e que a presença do Senhor, a glória do Senhor que virá neste lugar, ela irá atrair também outros para estar aqui conosco, eu creio Senhor, eu creio que o Senhor há de fazer isso, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer isso, pai, que em nome de Jesus Cristo, pai, este vídeo onde ele chegar, ele seja impactado, ele seja impactando a vida dos irmãos e que os irmãos estejam desejosos de estar aqui conosco, reunidos para pregar a tua palavra, para falar do teu amor, para falar da tua graça, da tua misericórdia, dos teus grandiosos feitos a qual o Senhor tem operado no nosso meio, pai, meu Deus que em nome de Jesus, pai, os anjos do Senhor, pai, estejam guardando este lugar, os anjos do Senhor estejam acampados aqui, Senhor, e que não haja neste lugar perturbação para nós, porque nós estaremos aqui fazendo a tua vontade no nome de Jesus Cristo, pai, eu te agradeço por essa oportunidade, meu Deus, no nome de Jesus.